Além dos homens, o orgulho gay também cresce entre as mulheres. O homossexualismo feminino já não se limita a esferas restritas da sociedade e cada vez mais é encarado como um fato normal. O surgimento de um novo conceito, o lesbian chick, vem derrubar o estereótipo da lésbica como uma caricatura masculina, valorizando a sua feminilidade. A CIDADE NO BRASIL A atração que uma mulher sente por outra pode ser uma escolha sexual, uma atitude política ou até mesmo um modismo passageiro. Ser lésbica hoje em dia é muito mais do que procurar uma identificação com o mundo masculino. Márcia Cristina Bellinelli tem 20 anos. É analista de sistema e frequentadora da boate Gay Zoo em São Paulo. Ela tem orgulho de sua opção sexual e de sua feminilidade. Lésbica assumida alimenta a vaidade com vestidos originais e uma maquiagem caprichada. O grupo de mulheres lésbicas são restritos por puro preconceito delas mesmas. Elas têm medo de se assumirem e de repente serem taxadas na sociedade como sapatão, caminhoneira e outras coisas. Márcia pode ser enquadrada numa categoria que a mídia vem chamando de lesbian chic. Olha, lesbian chic é um termo que foi inventado, construído por uma revista chamada New York, da New York. E eu acho que se refere bastante a uma determinada classe social e faixa etária. Mulheres geralmente são mulheres de 30 e muitos anos, 40 anos, geralmente bem estabelecidas para ser mais liberais. E eu acho que é uma coisa muito específica de Nova York, inclusive, nem dos Estados Unidos, mas assim, de Nova York. Na vida real, Paula, de 20 anos e Simone, de 17, podem ser consideradas um par perfeito. Elas moram juntas há dois anos na casa dos pais de Simone e não precisaram de nenhum intermediário para começar a relação. As duas acreditam que lesbian chic ou sapatão não passam de rótulos dados pela imprensa. Eu adoro andar assim, super feminina, né? Eu adoro. Meio machinha assim, igual. Acho que nem combina para mim e também acho que eu não tenho a cara que saia assim no meio da rua. E você se sente bem tendo esse papel masculino, esses trejeitos masculinos, como é que? Sinto bem sim, eu não sei nem por que que eu comecei a andar assim. Sabe a coisa que acontece normalmente com você? Você se torna lésbica, você tem uma tendência a parecer com um homem. Quando você pensa que não, você já está se vestindo com um homem. Você já está andando com um homem, você já está agindo como um homem. Uma coisa que acontece normalmente, vem de dentro. Paula e Simone assumem o relacionamento naturalmente e acreditam que são tão normais quanto qualquer casal heterossexual. Nós escancaramos de vez. Nós andamos na rua de mãos dadas, nós nos beijamos no meio da rua normalmente, como se fosse um casal de heterossexuais. E parece que na nossa sociedade aceita mais um casal de gay do que um casal de lésbicos. É hiper difícil, principalmente em questão de família, uma pessoa assim, tipo eu, em questão de serviço. É uma coisa dificilinha. Agora filhos, vocês têm vontade de ter filhos? Ah, eu tenho. Sou louca para ter uma pequenininha, eu um pequenininho. Bom, eu não quero adotar. Eu quero ver a barriga crescer. É para aparicar a minha barriga. Isso. Eu quero ver a barriga dela crescer, eu quero ver o parto. Então eu quero que ela transe com um gay. E me dê um filho. Eu não quero criança adotada, né? Dar um filho, tudo bem. O negócio é eu transar com um gay. A gente tem que arrumar uma fome. Né? Kátia e Deise estão juntas há dois anos. Para poder assumir a relação, enfrentaram a sociedade e a família e acabaram expulsas de casa. Como forma de garantir a sobrevivência, fazem shows eróticos sempre juntas, numa casa noturna de Santo André, no ABC Paulista. As dificuldades que passaram até encontrar a estabilidade afetiva, fazem com que vivam intensamente todos os momentos que estão juntas. Atrás desse palco foi que nós conseguimos libertar esse preconceito de nós mesmos, entendeu? A gente tenta passar bastante com o público, né? Que a gente se ama, que o preconceito hoje em dia já está fora de moda, entendeu? E que a gente tem mais do que beijar na boca e ser feliz. Deise já foi casada com um homem, de quem se separou quando conheceu sua atual companheira. Kátia, grávida de um mês e meio, abandonou o noivo na beira do altar, para realizar um desejo que já sentia desde os sete anos de idade. Foi um noivado muito forçado pela minha mãe, entendeu? Minha mãe achava que ele era o rapaz certo para mim. Só que no fundo, no fundo, eu sabia que não era com ele que eu ia ficar. Foi quando eu resolvi, entendeu? Que se eu fosse casar, eu ia fazer ele infeliz. Mas eu acho que mais infeliz foi quando ele se suicidou, né? Que se eu fosse casar, eu ia fazer ele infeliz.